O amor é sim, é a paz de Deus em sua casa O amor é sim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim, é a paz de Deus em sua casa O amor é sim, é a paz de Deus Nossas vidas, nossos sonhos, tem o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos, tem o mesmo valor O amor é sim, é a paz de Deus em sua vida Eu descobri que as ruas estão na parede da casa de Deus Nossas vidas, nossas vidas, você e eu O amor é sim, é a paz de Deus em sua vida O amor é sim, é a paz de Deus em sua vida